TV Full Red, aqui é o apresentador, é você! Se você tem pressa de fazer acontecer, agora é a sua vez. E para entrar mais rápido no mercado de trabalho ou melhorar o seu salário, estude na Escola Técnica Mogiana. E aí, você está esperando? É hora de escolher uma profissão na ETM. Em clima de interior, ar puro e muito conforto, o Vale do Sonho oferece apartamentos e chalés. Completa a infraestrutura para eventos corporativos, lazer e diversificada gastronomia. Desfrute de momentos inesquecíveis no Vale do Sonho, hotel e eventos em Guararema. Olá, boa tarde, eu sou Maria Paula, da MP Feiras e Eventos. Hoje nós estamos aqui em mais um evento no Moji Shopping, o nosso Business Promotion. Uma ação empresarial que envolve mais de 300 empresas do Alto Tietê. Esta ação é em comemoração aos 14 anos da MP Feiras e Eventos. Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui no evento organizado pela MP Feiras. É um privilégio para mim poder participar e também ajudar na organização. É um encontro com mais de 100 empresários de todas as áreas. Eu que atuo na área de fotografia há mais de 20 anos. Para mim, está sendo bastante proveitoso. Eu estou muito feliz. Espero que no final todo mundo saia bem agradecido dessa união aqui. Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um evento da MP Feiras, promovido pela Maria Paula. Este evento aqui é muito interessante porque ele muda um pouquinho o contexto de feira e, na verdade, é uma sessão de negócios. Então, o Sebrae, em parceria novamente com a MP, está aqui hoje apresentando um pouco dos nossos produtos e serviços e também conhecendo um pouco mais dos nossos empresários da região. Está muito bacana, está lotado. O pessoal está rodando todas as mesas, realmente está participando bastante. Então, o Sebrae, mais uma vez, junto, mostrando um pouquinho do que nós temos de melhor. Bom, sou o Rafael, da NT Viagens. Estamos há 20 anos no mercado. Trabalhamos com as principais operadoras. Será um prazer receber em nossa agência para tomar um café. Oi, gente. Meu nome é Nair. Eu sou proprietária da corretora Chibata. Estou aqui também participando na rodada de negócios da Maria Paula. E estou aqui conhecendo vários parceiros, várias pessoas que vão estar com certeza fazendo algum negócio. Eu sou o Eugênio Munhai. Estou representando Arrumando a Casa, um complexo industrial e varejista localizado no bairro de César de Souza. É uma fábrica de móveis planejados de última geração e também de móveis estofados. Temos também uma área de vendas. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a honra de poder participar dessa feira. Olá, estamos aqui na feira diretamente do shopping de Mogi das Cruzes. A Maria Paula, que é a MP Eventos, nos convidou. E nós que somos da Porto Seguro não poderíamos estar fora desse encontro maravilhoso onde reúne os principais empresários da cidade de Mogi das Cruzes e região. Olá, para o pessoal aqui da TV Full Red, eu sou o Ronaldo da Tetracop. Tetracop é uma empresa mogiana que está aqui em Mogi das Cruzes há 20 anos na prestação de serviços de cópias e afins. E agora, com esse reconhecimento da Maria Paula, que muito nos honra com esse convite de participar desse evento tão grandioso, estamos aqui nos apresentando para a grande Mogi das Cruzes. Olá, boa tarde, TV Full Red, tudo bem? Eu fui convidado pela Maria Paula para participar aqui da mesa de negócios. 130 empresários, está aqui o excelente público, a JT Tech Theater veio aqui para participar. A gente está aqui, mais uma vez, prestigiando o evento da Maria Paula. Estamos fazendo bons negócios. Vem aqui conhecer com a gente, vem bater um papo aqui com a gente. Parabéns, Zil, pelo seu trabalho. Olá, meu nome é Renata, sou da Dottivita Gelateria Italiana. É a primeira gelateria 100% italiana do Alto Tietê. Nós estamos aqui há um ano e dez meses no mercado de Mogi. O diferencial da gelateria para sorveteria convencional é que nós usamos uma tarea-prima italiana, o sorveteiro é italiano, ela não contém gordura nitrogenada, colorantes artificiais. Isso é o que faz o nosso sorvete um alimento, um produto diferenciado. Nós estamos aqui hoje participando dessa rodada de negócios da MP Eventos para procurar parceiros, para divulgar o nosso trabalho, conhecer também um pouquinho mais o trabalho das outras pessoas aqui de Mogi. Mogi. Oi, minha gente, nós somos do grupo Só Pra Contrariar, e o apresentador aqui da TV Full Red é você, nego, véi. É isso aí. Bem-vindo a um dos mais conceituados spas médicos do Brasil. O Spa Sorocaba é o lugar perfeito para melhorar a qualidade de vida, cuidar da saúde ou descansar. Desperte para novos hábitos. Conte com uma equipe especializada que lhe dedicará atenção e cuidados profissionais o tempo todo. Spa Sorocaba, muito mais que um spa médico. Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 104,5. O SIS faz muito mais pela saúde da população. O SIS Atendimento é sinônimo de qualidade e quantidade. Hoje, muito mais mogianos recebem tratamento de primeira. Desde 2009, são 23 novas unidades de saúde consideradas referência para todo mogiano. Já o SIS Medicina Diagnóstica trouxe um novo Laboratório Municipal de Exames e Diagnósticos. Uma parceria da Prefeitura de Mogi das Cruzes e tem capacidade para realizar mais de 100 mil exames por mês, com alta tecnologia e padrão avançado. Além do laboratório, diversos tipos de exames de imagem podem ser realizados em toda a rede de saúde, com técnicas e equipamentos modernos e resultados precisos e mais rápidos. Aqui a saúde da gente é levada a sério. SIS, o Sistema Integrado de Saúde cada vez mais completo. Avança Mogi. Trabalho, modernização, qualidade de vida. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Numa publicação bimestral e com uma tiragem real de 10 mil exemplares, a atual Magazine possui um conteúdo diversificado com nossos colunistas. Temos ainda as colunas de saúde e estética, eventos, esporte, espaço gourmet, entre outros. Garanta já seu espaço na atual Magazine. Mais informações www.fullred.com.br Mogi. 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 E aí E aí E aí